No Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 33, está escrito No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo Essa é a mensagem do Senhor Jesus para você nesse dia Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã especial E vamos orar para que Deus afaste da sua vida todo sofrimento Mas antes de fazer essa oração, esse amigo aqui, pastor José Carlos Eu quero mandar o meu bom dia para você que ora comigo todos os dias E o meu bom dia para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal Aproveito e peço para você se inscrever aqui no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Você vai se juntar a milhares de pessoas aqui no nosso canal de oração Canal que graças a Deus tem sido uma bênção na vida das pessoas Então se inscreva agora, antes da oração, aqui no nosso canal Acione também o sininho, todas as notificações Para você ser avisado ou avisada quando colocarmos novas orações Até você que já é inscrito, é sempre bom verificar se o seu sininho está acionado E também, você se sentindo bem, dá o seu like para mostrar o seu agradecimento A sua gratidão Vamos orar? Fique comigo até o final dessa maravilhosa oração Fique comigo até o final dessa maravilhosa Senhor nosso Deus e nosso Pai É no nome de Jesus, meu Deus Que nós agora entramos na tua santa e bendita presença E estamos aqui Unindo a nossa fé Para mais uma oração da manhã especial Para mais uma oração do dia E nessa manhã Nós queremos colocar nas mãos do Senhor A nossa vida A nossa família As nossas preocupações Os nossos problemas E também O desejo do nosso coração Porque meu Pai Nós sabemos que somente com o Senhor É que podemos alcançar A vitória Que tanto precisamos Somente com a ajuda do Senhor É que podemos chegar Em algum lugar Então coloca a tua mão Para que tudo venha a correr bem Que hoje As portas estejam abertas Que hoje Essa pessoa Receba A notícia Positiva A notícia que ela está esperando Há tanto tempo, meu Pai Que o Senhor Coloque a tua mão Na vida desse Que vai trabalhar Na vida desse Que vai para uma entrevista Na vida desse Que está indo Ou já foi Ou já está Num hospital Para se tratar Meu Deus Tira o medo do coração Dessa pessoa Porque o medo É algo que Atormenta Muitas pessoas Traz a confiança Traz Meu Deus A paz Traz Meu Senhor Jesus A luz Para os caminhos Dessa pessoa Eu oro Por essa pessoa Que tem alguém Ligado a ela Que tem um coração Muito duro Um coração Orgulhoso Um coração Fechado Um coração Meu Deus Que não aceita O que é bom Transforma o coração Liberta Meu Deus Desse mal Em nome de Jesus Cristo Vem meu Deus Venha abençoar Esse dia Com o teu poder Eu apresento Aqui meu pai Os pedidos De oração Que o teu povo Deixa Aqui Nos comentários Do canal Venha meu pai Visitar Cada pessoa Que deixe O seu pedido De oração E que ela Tenha A resposta Aqui estão Os pedidos Do chat Abençoa Meu pai Abençoa Cada um Dando a resposta Da mesma maneira Eu oro Pelos sustentadores Da obra De Deus Aqueles Que de coração Tem nos ajudado Compartilhando Aqui Diariamente As orações Do canal Eu peço Eu peço Também Em especial Por essa Pessoa Que no dia De hoje Está Completando Mais um ano De vida Está fazendo Aniversário Traz muita Alegria Para o coração Dela Acrescenta Mais anos De vida De bênçãos De vitória Que o coração Dela possa Se alegrar Meu pai E que ela possa Estar cada dia Mais forte E mais Abençoada Senhor Jesus Nós Entregamos Esse dia Nas tuas mãos Entregamos A nossa vida Meu pai A nossa família E temos a certeza Da bênção Do senhor Nós Terminamos A nossa oração Da manhã Especial Fazendo juntos A oração Do pai nosso Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O teu nome Venha O teu reino Faça-se A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos Devedores E não nos deixes Cair em tentação Mas Livra-nos Do mal Pois teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém Agora respira fundo E diga Graças A Deus Graças A Deus Acabamos Então De orarmos Juntos A oração Do pai nosso E de entregarmos Esse dia Nas mãos De Deus Uma coisa Importantíssima É não Parar De orar Se você Quer Vencer Não tem outra Saída Você deve Estar orando Todos os dias Por isso É importante Se você Não é Você venha Se inscrever Aqui no canal Aproveite agora Clica no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Porque todos os dias Eu estou aqui Orando Fazendo orações Para abençoar A vida das pessoas Então se inscreva No canal Justamente Para você Não perder Essas orações Açone também O sininho Todas as notificações Para você Ser avisado Ou avisada Quando estivermos Aqui Em oração Para mostrar A sua gratidão Você pode Também Clicar Na mãozinha Aqui embaixo No gostei Dar o seu like Isso Dar o seu like E assim você mostra A sua gratidão A mãozinha Já está justamente Para aí Você pode ver Que tem dois sinais Tem o joinha E tem lá O negativo O positivo E o negativo Então por que Que já está aí Porque O canal O Youtube Quer saber Se você gosta Das orações Então clica na mãozinha E dê esse recado Que você gosta E principalmente Também Compartilhe essa oração Nos seus grupos No WhatsApp Lá no Instagram Se você tem conta No Twitter No Telegram No Facebook Coloque essa oração No status Lá do WhatsApp Para que quem Entra lá Veja E também possa Participar Dessa oração Assim você vai ser Um instrumento De Deus E vai estar ajudando Muitas outras pessoas Eu vou ficando Por aqui Amanhã Esse amigo Pastor José Carlos Eu estarei de volta No mesmo horário Com mais uma oração Da manhã Especial Fica com Deus Fica com Deus E vai estar ajudando E vai estar ajudando Obrigado.